Bom dia! Café com Deus aqui comigo, Bispo Leno. Tô aqui com o meu cafezinho. Minha esposa Amandinha querida e amada está aqui preparando aquele mamãozinho que eu como todo dia, aquele café gostoso. Meus cachorrinhos estão aqui ansiosos. Se você ouviu alguma latida aí, é o Dondon e a Maurinha aprontando sempre muito, porque eles ficam ansiosos pro momento do café, que eles gostam muito de comer mamão comigo todos os dias. Deixe aqui nos comentários já o seu bom dia pra Jesus. Sempre bom dia, Jesus. E também de qual lugar do Brasil ou do mundo você está nos acompanhando. Gostaria de saber hoje de qual lugar do Brasil ou do mundo você está nos acompanhando, tá bom? E no final do nosso café com Deus, do nosso devocional diário, todos os dias aqui, seis da manhã, ou no horário que você pode acompanhar, porque a gente sempre deixa o devocional aqui, fica direto o devocional, deixa aqui um pedido. Todos os dias nós cremos que é dia de milagre. Todos os dias nós cremos que é dia de vitória. Todos os dias nós cremos que é dia de resposta. Então você vai vir aqui nos comentários e deixar uma bênção. De repente você vai resolver alguma coisa no banco, no escritório, no cartório, uma entrevista de emprego, alguém da tua casa, enfim. Pode ser uma bênção pra tua família. Já vem aqui nos comentários, já deixa aí também, você que está aí no chat também, ok? Tá bom? Essa madrugada eu orei por todos, fiz uma oração de cobertura espiritual pelas pessoas que nos acompanham no YouTube, que são inscritas aqui no canal. Já somos quase 60 mil pessoas. Nossa meta é até dezembro chegar às 100 mil pessoas. Se você está me acompanhando pela primeira vez, ou sempre que você ouve a gente falar sobre essa cobertura espiritual, você deixa pra depois e acaba esquecendo, vem aqui agora, não paga nada, cinco segundos, aperta o botãozinho aqui de se inscrever, já faz isso agora, já vê se o botãozinho aparece que você se inscreveu, aperta aí agora. Isso, vai apertando aí até aparecer que você se inscreveu, aproveita, já aperta aí o botãozinho de notificação, assim que sempre que a gente postar um vídeo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo. Ok? Dito tudo isto, palavra de hoje, palavra de hoje, está em 1 Timóteo 4,16, Paulo escrevendo pra Timóteo, título da nossa meditação, que muita gente precisa disso, é Cuide de você, olha só como está escrito aí, Cuide de você como você cuidaria de uma pessoa sobre a sua responsabilidade. Cuide de você como você cuidaria de uma pessoa sobre a sua responsabilidade. Tem gente, olha aqui pra mim, que é muito bom para cuidar de todo mundo. Tem gente que é muito bom para cuidar dos outros, mas ela é péssima, ela é péssima para cuidar de si mesma. Ela é muito boa para cuidar de todo mundo, ela é muito boa para cuidar dos outros, mas ela é péssima para cuidar de si mesma. Veja o conselho do apóstolo Paulo para o seu fiel discípulo, jovem discípulo, Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, Cuide de você mesmo. Cuide de você mesmo. Um pequeno, grande conselho. Cuide de você mesmo. Muita gente esqueceu disso. Tem muitas mães, muitas esposas, muitos maridos, que esqueceram de cuidar de si mesmo. Cuida de todo mundo, mas não cuida de si. Aí chega uma hora que a pessoa está esgotada espiritualmente, fraca espiritualmente, porque ela carrega o peso da família toda sobre os ombros, chega uma hora que ela não tem força para carregar ela mesma. Ela está esgotada espiritualmente. Eu conheço gente que às vezes a gente pergunta, poxa, eu nunca mais vi a senhora na igreja, olha que eu estava resolvendo o problema do sobrinho, eu estava resolvendo o problema do neto, aí eu me enfraqueci, eu fiquei sem força para vir na igreja. Olha só, ela tentando resolver o problema de todo mundo, esqueceu de cuidar da vida espiritual dela. Tem gente que se enfraquece e nunca mais consegue voltar para a presença de Deus. Quer dizer, ela cuidou de todo mundo, mas ela não cuidou dela mesma. Por isso que o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo 4,16, cuide de você mesmo. E o título de hoje é cuide de você mesmo, cuide de você como você cuidaria de uma pessoa sobre sua responsabilidade. Tem gente que se preocupa com a saúde de todo mundo, ninguém pode ficar doente, que ela vai lá, ela leva remédio, ela visita no hospital, mas a saúde dela, ela não cuida. Ela não sabe nem qual foi a última vez que ela fez um exame de rotina. Por isso que tem gente que quando vai descobrir a doença, já está em estado avançado. Vai ver, já está condenado pela medicina, porque ela foi uma pessoa que nunca cuidou dela. Ela sempre cuidou dos outros, mas ela não cuidou. Nunca fez uma atividade física, sempre viveu uma vida estressada, sempre viveu uma vida preocupada com todo mundo. Todos os problemas da família ela tinha que resolver, ele tinha que resolver. Às vezes a pessoa acaba se metendo até em coisas que não é para ela se meter, acaba se envolvendo em guerras que ela não deveria se envolver. Deixa eu te falar uma coisa, nem todo problema você deve se envolver, nem toda guerra você deve lutar. você tem que ter discernimento. Você tem que contratempo para você. Você tem que cuidar de você. O segundo mandamento diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, você não pode amar ninguém a mais do que você. Isso é pecado. e se você não se ama, você acaba não amando ninguém. Então, esse é um conselho que muita gente negligencia. Esse é um conselho que muita gente não segue. Qual o conselho? Não cuida de si mesma. Não cuida de si mesmo. Não tem um tempo para si. E a desculpa é, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para você, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Vai chegar a conta da tua vida espiritual, vai chegar a conta da tua vida emocional, porque você vai estar sempre preocupada, sempre estressada, sempre no limite. Vai chegar a conta também da tua saúde. Deus está te exortando através dessa palavra. Deus está te dizendo, minha filha, cuide de você mesmo. Você tem cuidado de todo mundo, meu filho. Cuide de você mesmo. O conselho de Deus para você é esse. Vamos terminar que eu vou orar. Você pode até tirar um print aí. Cuide de você como você cuidaria de uma pessoa sobre a sua responsabilidade. Muita gente precisa disso, sabia? Encaminha esse café com Deus especial aí para sete pessoas que você conhece, que cuida de todo mundo, menos de si mesmo. Tem um botãozinho aqui de compartilhar que vai direto essa mensagem no WhatsApp da pessoa. Encaminha para os seus colegas de trabalho, encaminhe para as suas irmãs, para as suas cunhadas, para os seus cunhados, para a sua sogra, para o seu sogro, para o seu pai, para a sua mãe que vive estressado. Encaminha. Abençoe a pessoa logo no começo do dia para que ela ouça essa palavra. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço para que todas as tuas filhas e os teus filhos que estão acompanhando esta palavra, esta meditação, este devocional, meu Pai, venham ter esse entendimento, venham ter essa direção de cuidar de si mesmas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque tem gente que ela é muito boa para cuidar de todo mundo, mas ela é péssima para cuidar de si. Venha abençoar, Senhor Jesus, venha manifestar a tua glória, venha manifestar o teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz o teu nome ser glorificado, faz o teu nome ser exaltado, eu te peço por esse dia, abençoa esse dia, meu Pai, dá vitória, tem aí pedidos de bênçãos, portas abertas, milagres, te peço para que o Senhor venha responder, para que o Senhor venha atender, para que o Senhor venha colocar as tuas mãos, para que o Senhor venha manifestar a tua glória, para que o Senhor venha à frente desse dia, para que esta bênção venha chegar, esta porta venha se abrir, este milagre venha chegar na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Você liga comigo, a vitória, faça duas coisas, vem aqui nos comentários e coloca assim, o meu dia vai ser uma bênção, o meu dia vai ser uma bênção, e aperta esse joinha e esse like, ligando comigo a vitória, não deixe de apertar. Deixa eu deixar aí meu WhatsApp, meu WhatsApp está aparecendo aí, manda uma mensagem para mim, que eu vou mandar salmos e orações proféticas para você, tá bom? 919, 90 é o código, 984766926, está aí o WhatsApp aparecendo, manda mensagem para mim. Hoje, 18 horas, eu vou estar orando um salmo muito poderoso para abençoar você e a tua casa, 18 horas aqui no YouTube, tá bom? Se não puder orar ao vivo comigo, 18 horas, a hora que você puder, tá bom? E amanhã a gente volta com o nosso devocional. Deus te abençoe, um dia maravilhoso para você. E amanhã a gente volta